O Sprinter Manuel Cardoso venceu esta quinta-feira a primeira etapa da volta ao Distrito de Santarém RTP. O corredor da Liberty Seguros bateu nomes fortes do pelotão internacional, disparando para a vitória a 300 metros da meta em Abrantes. Cardoso cruzou a linha de chegada com 2 segundos de vantagem sobre um grupo de 4 corredores, onde estava integrado o seu companheiro de equipa, Hector Guerra, e com este triunfo envergou a primeira camisola amarela da prova. Manuel Cardoso considerou a vitória importante, atendendo aos nomes deste pelotão. Acho que é a etapa mais difícil deste grande prémio. Claro que o que vai ditar a vitória final vai ser o contra-relógio. Nesta etapa vinhamos com o intuito de ganhar a etapa, comigo com o Hector Guerra, que é uma etapa seletiva e o Hector é um ciclista também bastante explosivo e acabou por fazer uma boa consagração aqui no final. A equipa teve excepcional, perseguiu quando teve que perseguir, trabalhou bastante, conseguiu-me colocar aqui na parte final, bem colocado, acho que arranquei um pouco cedo. A meta parecia que nunca mais chegava, mas claro, o desgaste era evidente e todos os corredores e eu consegui manter uma vantagem até aqui à chegada. A ideia é manter esta amarela, naturalmente, não é? Não, isso seria um erro completo, porque sabemos bastante bem que eu tampouco sou um ciclista que ando bem nos contra-relógios, não é segredo para ninguém que o nosso homem forte nos contra-relógios é o Hector Guerra e o Isidio Nozal. Acho que conseguimos manter aqui o Hector sem ser nos cortes, que é também uma das nossas ambições, e depois esperar pelo dia D, que vai ser o dia de sábado, no crono, aí onde se vai ver quem é o ciclista mais forte e que vai discutir a vitória final. Com a bonificação da chegada, Manuel Cardoso tem 6 segundos de vantagem sobre Hector Guerra, o segundo classificado, e 8 segundos sobre o terceiro, o ucraniano Mikhailo Kalilov, da Cerâmica Flamínia. Esta primeira etapa da edição 2008, da volta ao distrito de Santarém RTP, foi a mais longa e uma das mais difíceis da competição, que se vai realizar até domingo. Para percorrer os 201,9 quilómetros da tirada, foram necessárias praticamente 5 horas. Iniciaram a corrida 144 corredores, em representação de 18 equipas, onde estão representadas 5 formações do ProTour, o escalão máximo do ciclismo internacional. A partida em Fátima, contou, como sempre acontece neste local, com a presença de Dom Serafim Ferreira, o administrador apostólico da Diocese, adepto da modalidade, saudou os corredores, em vários idiomas, antes de ser dado o sinal de partida. Ao longo desta etapa, Maxime Bouet, da Agri-Tubel, teria algum protagonismo ao integrar uma fuga de 70 quilómetros, que lhe permitiu ganhar 3 das 6 contagens de montanha do dia. Com as pontuações obtidas, o francês passou a liderar a camisola verde, destinada nas provas da PAD aos trepadores. Esta sexta-feira, a terceira volta ao distrito de Santarém-RTP, terá a segunda etapa, com partida na Escola Superior de Desporto, em Rio Maior, estando a chegada prevista para as 15h30, na Rua António Calheiros Lopes, em Benavente, depois de percorridos os 192 quilómetros. A TV4 mostra-lhe todos os dias o filme da Volta Ribatejana. A TV4 mostra-lhe todos os dias o filme da Volta Ribatejana.